Bom dia, hoje eu vou colher laranja para fazer geleia. Bom dia, hoje eu vou colher. Bom dia, hoje eu vou colher. Colocar a laranja para espremer, para fazer a geleia. Cortar ela e tirar toda a semente, que a semente não pode ir na geleia, que ela fica amarga. E essa parte branca aqui com esse miolo também. Aí eu vou espremer. Com a ajuda de uma colher. Vou estar fazendo isso daqui para apertar bem, para tirar bem. E assim eu vou fazer com todas elas. Aqui eu tenho 560 ml de suco de laranja e tenho uma xícara de açúcar. E eu coloquei 100 ml de água também. Agora eu vou levar para o fogo. Aí quando der o ponto eu mostro para vocês. Nesse ponto aqui a geleia já está quase pronta. Aí a hora que ela esfriar, ela vai gelar mais. Ó, ela já está bem grossa. Vou estar retirando o fogo agora, para deixar ela esfriar. E aí depois eu mostro para vocês. Está pronta a geleia. Ó, ela reduz bastante. Ó a espessura que ela está. Ela está quente ainda. A hora que ela esfriar, ela vai gelar bem mais. Fica uma delícia. Até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente sua vida. Até. Tchau. Fui.